E acabou o primeiro Hora 1 de 2016. Eu fico muito feliz com a sua companhia, a sua audiência e desejo que neste novo ano você tenha muita saúde e muitos motivos para sorrir. Agora você vai ficar com as notícias do seu estado e eu te vejo amanhã às 5 horas aqui na Hora 1. Até mais, ótimo dia para você. TV Centro América, junto com você. Encontro de segunda a sexta, logo após o bem-estar. Assista a seguir. Bom dia, Mato Grosso. Hora 1. Oferecimento. Colgate Total 12. Protege 100% da boca por 12 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.